Se a sessão fosse secreta, iriam dizer que houve movimentação, mobilização do governo para que não fosse pública. Ao contrário, nós queríamos que se eventualmente houvesse uma decisão do depoente de falar, que ele pudesse fazê-lo para todo o Brasil. Como ele disse que não deporia nem na sessão aberta nem na fechada, nós não vimos razão para fechá-la porque simplesmente iria gerar especulações quanto a possibilidade de algum tipo de arrumadinho dentro da CPI. A CPI precisa analisar mais profundamente aquilo que já tem, os documentos que foram encaminhados já pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. A CPI tem mais de 100 pessoas que foram convocadas e não foram ouvidas ainda. E enquanto se conclui esse trabalho do Ministério Público e do Supremo para então encaminhar para nós esse processo da delação premiada, a CPI pode fazer investigações e pode chegar a conclusões que interessam ao conhecimento da população brasileira.